Olá, Castiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia para todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h32 da manhã do dia 7 de setembro de 2023. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem, dia negativo em geral no mercado, volume misto. Está o mercado dando piti sem sentido, novamente pela questão de juros nos Estados Unidos, descompletamente previsto, zero preocupante, falta de Rivotril. E os mesmos comentários que foram feitos de forma equivocada anteriormente. Já é a recessão, blá blá blá, mesma coisa de novo. Então zero preocupado, jogo que segue a abertura para a entrada em alguns ativos possíveis. Que tendo a continuidade a gente tenha aumento de posição hoje. Ontem quase foi, hoje talvez a gente consiga. Os acontecimentos, esqueci de falar ontem, da venda de mais um ativo. Mais galpões, né? Da log. Isso porque aconteceu, foi postado ali nos stories do Instagram às três da manhã, então acabei esquecendo. 103,5 milhões de reais a continuidade da reciclagem de galpões, alinhado com o proposto, ergo, por conseguinte positivo. A Anel, a gente manda light a apresentar novo plano de recuperação judicial. Reforma tributária aprovada em segundo turno, em dois turnos, ontem na Câmara. Agora vai ao Senado, isso com aproximadamente 20% do PL, o partido do Bolsonaro votando a favor. Mesmo ele tendo falado, basicamente fechado, questão contra, o que dá uma ideia do enfraquecimento do mesmo, do Bolsonaro. Tá, Cígio sendo hostilizado na reunião antes da votação. A gente começa a ver aí o início de desvio e definição aí do quadro da direita no Brasil. Tá, Minha Casa Minha Vida, com o novo valor máximo, começa a valer na sexta-feira, o teto ampliado de R$264 mil para R$350 mil, o que acaba favorecendo bastante as operações que operam com a Minha Casa Minha Vida, especialmente aqui no portfólio, o MRV. A MRV é essa que vem anunciando oficialmente, follow-on de até um bilhão de reais. A gente deve ver então uma tomada aí de capital, a gente já comentou antes, nada que me preocupe, zero estressado com a situação como um todo. Mercado de trabalho nos Estados Unidos com forte subida de pedido auxílio de desemprego e também forte criação no número de vagas. IGPDI, isso aqui inclusive foi um dos pontos ali que deixou a galera desesperada ontem, correndo com o bracinho para cima, novamente, não entendo. IGPDI com nova deflação, 1,45% de queda no índice de junho, de maio para junho, de junho versus maio. Ativos que eu estou observando com base no fechamento de ontem, a Via, a Pets, a Edux, a Zemp, a Alpa4, a Alpargatas, a Azul e a Lojas Renner. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Compom da Tese. Valeu galera, beijão!